Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu e minha casa serviremos ao Senhor Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra Rezemos juntos a couraça de São Patrício Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fala de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de crônicas Naqueles dias Davi convocou todo o Israel em Jerusalém a fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado Davi reuniu também os filhos de Aarão e os levitas Os filhos de Levi levaram a arca de Deus com os varais sobre os ombros como Moisés havia mandado de acordo com a ordem do Senhor Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem seus irmãos como cantores para entoarem cânticos festivos acompanhados de instrumentos musicais, arpas, cítaras e símbolos Tendo, pois, introduzido a arca de Deus e colocado no meio da tenda que Davi tinha armado, ofereceram na presença de Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos Depois de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Nos preparemos para a reflexão da palavra rezando juntos o salmo responsorial retirado do salmo 131 Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi com vossa arca poderosa Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iaar a encontramos Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos Que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada Eis o lugar do meu repouso para sempre Eu fico aqui, este é o lugar que preferi Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi com vossa arca poderosa Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 15, dos versículos 54 ao 57 Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade E este ser mortal estiver vestido de imortalidade Então estará cumprida a palavra da escritura A morte foi tragada pela vitória Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso, Jesus Cristo Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas Capítulo 11, dos versículos 27 ao 28 Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Reflexão A primeira leitura é uma apresentação alegórica da Assunção de Maria Em uma alegoria há duas narrativas paralelas Uma primeira e uma segunda Aparentemente a primeira narrativa é uma história independente Mas, de fato, o fim dessa primeira narrativa é dar forma simbólica e poética à segunda Cada elemento da primeira narrativa se refere a um elemento correspondente na segunda O leitor se move entre as duas narrativas A compreensão da segunda se torna mais rica e mais profunda por meio dos elementos da primeira Quais são os elementos principais da primeira narrativa na leitura tirada das crônicas? São o rei Davi A cidade de Jerusalém A arca de Deus O lugar preparado para a arca e os levitas Nessa primeira narrativa, o rei Davi, após fixar residência em Jerusalém Toma providências para estabelecer a arca de Deus em um lugar de honra Davi convocou todo Israel em Jerusalém A fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 3 Aos levitas, os homens encarregados do culto divino cabergueram a arca Carregá-la ao lugar determinado e durante a travessia entoarem cânticos festivos Acompanhados de instrumentos musicais Arpas, cítaras e símbolos A arca é levada ao seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado Holocaustos são oferecidos e por fim Davi abençoa o povo Tal é a primeira narrativa Agora vem a segunda Sabemos que o personagem de Davi é um grande símbolo de Cristo, seu descendente Ele fixa a sua residência em Jerusalém por meio de sua ressurreição e ascensão Realmente fixa Desde então, ele permanecerá para sempre na sua morada no céu Esse Davi deseja que a arca de Deus seja posta em um lugar de honra perto dele A arca simboliza Maria, sua mãe Maria, de fato, foi a arca sagrada que carregou durante nove meses o Filho de Deus no seu ventre Como Cristo consegue levar a arca que é Maria a esse lugar? Exatamente pela Assunção A Assunção é a elevação de Maria ao céu por ordem do Cristo, Divino Rei Os anjos são os levitas que carregam a arca Eles levam a mãe ao seu filho em meio a cânticos de júbilo E nós somos o povo que Cristo Rei abençoa por meio dessa festa Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tenha um ótimo e abençoado dia Amém 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 Amém